MÚSICA E assumidamente ando tão carente Sem pensar na gente, foi consequente Me traiu, sumiu, alguém te viu Beijando a boca indecente Daquelas que roubam o amor da gente E pra aliviar a minha dor Vê se me passa um favor Deixa eu ser teu boy Por uma noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy Esse é o último pedido do seu ex Deixa eu ser teu boy Por uma noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy Esse é o último pedido do seu ex Segundo! O menino é bom, papá! E assumidamente ando tão carentinho Sem pensar na gente, foi consequente Me traiu, sumiu, alguém te viu Beijando a boca indecente Daquelas que roubaram o amor da gente E pra aliviar a minha dor Vê se me passa um favor E pra aliviar a minha dor Deixa eu ser teu boy Por uma noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy Esse é o último pedido do seu ex Deixa eu ser teu boy Por uma noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy Esse é o último pedido do seu ex Tem que refletar, papá Vai, neguinho! Show! Revertário novo do RS Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me diz que aqui eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te pincar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou você lida desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais dinheiro E quem mandou você me olhar? Quem mandou você lida desse jeito? Quem mandou você lida desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, manda, não precisa mais ninguém E dá um beijo agora E se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? Quem mandou você lida desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, manda, não precisa mais dinheiro E quem mandou você me olhar? Quem mandou você lida desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, manda, não precisa mais ninguém E dá um beijo agora Chega, manda. C42 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 Ficci DJ Freya Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Pudimos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o dever em casa Chegou a mensagem que não esperava Com a proposta quase recusável Passaram a noite no motel Eu te aluguei e te encontrei naquele poço Você no canto tá vendo o cumprindo o rosto Me dê um beijo e eu senti no mesmo gosto De quem trocou os pés do céu Daí pra frente eu pra ver cada segundo Nós dois no quarto, rádio embaixo do mundo Fazendo serenata pra gente te amar Naquela cama Tentei com o coração os teu menino Jurei que te amava ao pé do meu Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você sobe E salva o meu contato com o nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Muitos pra ser infiel Ontem tava eu e do outro e ver em casa Chegou a mensagem que não esperava Com a proposta quase recusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele poste Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti no mesmo gosto De quem trocou os pés do céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio embaixo do mundo Fazendo serenada pra mim que se ama Naquela cama Deitei com o coração super menino Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você sobe E salva o meu contato com o nome Assina de suspeitas pra ninguém desconfiar Só sobra de amor aqui no Tinder Pra beber, viu, papai? Elielton, promoções Show! MRS, MRS Falando de amor Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que já deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou Enfeite no dentro Nossa cama agora é só pra dormir E no carro Parece que eu tô levando Simples passageiros Espanhol Você me beija Minha mão Que estranho O seu carinho Parece que arranha O teu abraço é doçoso Não consegue me perder Que estranho Você me beija Minha mão Que estranha Seu carinho Parece que arranha O teu abraço é doçoso Não consegue me perder Quantos anos conheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Separados E parecemos namorados A aliança virou Enfeite no dentro Nossa cama agora é só pra dormir E no carro Parece que eu tô levando Simples passageiros Espanhol Você me beija Minha mão Que estranha Seu carinho Parece que arranha O teu abraço é doçoso Não consegue me perder Que estranho Você me beija Minha mão Que estranha O seu carinho Parece que arranha O teu abraço é doçoso Não consegue me perder Hoje eu desconheci você Ela reace papai Cuida Aí eu sei do desito Tem que respeitar tudo o desito Viu pai Show Pra quem tá apaixonado Bora beijar na boca Viu papai Eu tentei me entregar Pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais Sem ser amado Eu sei não é sua culpa É culpa do meu passado Mas quando rolo eu te amo Como eu sei nada errado Com os pés pra trás Investe o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Eu tentei me entregar Pra você sem pensar Pra você se pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais Que já amou demais Que já amou demais Eu sei não é sua culpa Eu sei não é sua culpa É culpa do meu passado Mas quando rolo eu te amo Começar Agora tá errado Com os pés pra trás Me mexe o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Que só lhe vem na guitarra Fechou, papá! Ele é o Dom Promoções Em nome da RS Produções e Eventos Alô, Dê Roda, Vitória de Santo Antão Tem que respeitar o Dê Roda, viu pá? Vou montar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô seguindo falta da masgata da cidade Usando minha camisa aqui no meu apê Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, conta que o amor é serido Ô neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, conta que o amor vai ser lindo Neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Vou montar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô seguindo falta da masgata da cidade Usando minha camisa aqui no meu apê Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, conta que o amor é serido Neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, conta que o amor é serido Neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz DJ Tio Na mão de sol, a lença da mata Hora de dia, preado e carpina Porque o CD de batalho Tem que respeitar os meninos, papai Segundo! Não é viagem Porque você não sai daí Quem vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo horas Mas eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Por que você não sai daí? E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo horas Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Aqui Rodolfo, gravações O gravador oficial do RTS Hora da resenha Maravilha, gravações Boa gravação, vitória 70 Segure É o RTS E essa já conquistou o Brasil E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Tá lá, girou Por mais que o tempo passe O mundo gira O mundo é pra girar Tá com saudade e vai continuar Desabre Inventar pra outra Suas mentiras Amar o teu sorriso hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de que não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como sou Quem já deu a volta por cima Joga a mão e roda aí Vai, vai O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodo, 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 rodo Fala, Gui, Tô É o R.E.S. Tem que respeitar Sou fã das notas que o mundo dá E não adianta Por mais que o tempo passe E o mundo girar Tá com saudade e vai continuar Desabega e venta pra outras Suas mentiras Amar o teu sorriso hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se abaixar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como sou Tô mil vezes melhor que você deixou O mundo girar, 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 girar E você rodo, 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 rodo O mundo girar, 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 girar E você Cuida RS Produções e Eventos Segundo Show do Papai Em nome da RS Produções e Eventos Pugis Parceiro Hugo Da Belmodas Palmares Ternambuco, tamo junto Pipimix, gravando tudo ao vivo Bratamente aqui do Brisa Pamba Tamo junto, papai Padruzito Quero sentir no calor do seu corpo Rolado no meio Aquele beijo safado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Aquele bagulho Que você usava Tô te encampando Tô te Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Sem nada Não quer mais me ver Canta aí Eu vou beber pra não chorar E se eu chora bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sovendo Sovendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar 15 de agosto Aniversário da R.S. Boa Magalhães Eu vou beber pra não chorar Ficou impregnado Diz a ela que eu estou sovendo Sovendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar L.R.S. Papá L.R.S. Papá Ele é o Doutor Moçóis Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela L.R.S. Papá Eu não podia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando O beijo sem saber Que é do meu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de Para onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada De imaginar que no lugar do coração E tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Uma boa adição José da Coroa Grande Tamo junto papai É show! A melhor brega no Pernambuco Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tô tocando o modão de arrastar O chifre do asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho desse barro Afoga da saudade Quero a dizer que eu quero a dizer E aí! 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 Tô tentando abarcar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O cifre não achou a dor Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu deixo antecipar Afogando a saudade, não quero azer Vou beijando esse gol, tá passando as águas Solidão é como a era desse risco a barra Enquanto cê não volta, tô vagando as traças Paldi do sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse gol, tá passando as garrafas Solidão é como a era desse risco a barra Enquanto cê não volta, tô vagando as traças Paldi do sentimento que nunca se acaba Tô tentando abarcar fogo com gasolina Tô tentando abarcar fogo com gasolina Vem na pegada do R.A.C. Tem que respeitar Sou do dinheiro que não fala porque muito melhor é fazer Se provocar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E é, eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bomba quando termina Novinha, novinha Canta aí, canta aí, vai! E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser sombinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser sombinha Novinha Sou do dinheiro que não fala porque muito melhor é fazer Se provocar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E é, eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bomba quando termina Novinha Canta aí, canta aí, vai! E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser sombinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser sombinha Novinha Equipe P60 Clube A cena massírio tem que respeitar, viu papai? É nóis! Peça de apoio, viu! Peça de apoio, viu? Não vai me combina Sua gaveta No meu banheiro Já me maquiado e batom Agora quando você Me abraça assustar Eu sou seu herói Matador de baratas E depois de tudo A gente dá risada Se você já me deu A cópia da chave O que eu tô pensando Eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bondinho Café passando As cópias da gente Correndo no quintal Os altos e mais De todo casal Eu quero nós dois bem curtinhos Até ficar bem velhinhos Bigala e crochê Até o final Eu e você E o sonho Vila guita Se já estamos misturando as penhas Dividindo o beijo e o dedão No meu quarto a roupa tem sua gaveta No meu banheiro já me maquiado e batom Agora quando você me abraça assustar Eu sou seu herói Matador de baratas E depois de tudo A gente dá risada Se você já me deu A cópia da chave Porque eu tô pensando Eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bondinho Café passando As cópias da gente Correndo no quintal Os altos e mais De todo casal Eu quero nós dois bem curtinhos Até ficar bem velhinhos Bigala e crochê Até o final Eu e você Tá show papá